Eu fiz uma introdução, uma contextualização sobre a importância da biomassa na matriz energética. E a forma que a gente vai ter para fazer a conversão energética dessa biomassa vai ser via ciclos de potência, ok? Então a gente viu que a gente pode ou beneficiar a biomassa gerando um outro combustível, tanto sólido como líquido quanto gasoso. Ou a gente pode já fazer a conversão energética direta dessa biomassa. Eu posso convertê-la em calor, utilizá-la para um processo, ou eu posso gerar energia elétrica a partir desse calor. Então antes de eu dar prosseguimento, é muito importante que a gente faça uma revisão de conteúdo, principalmente de conceitos termodinâmicos, sobre como a gente pode fazer essa conversão energética da biomassa em calor e, posteriormente, energia elétrica. Então a forma que a gente vai utilizar para fazer essa conversão vai ser através de ciclos de potência. E esse ciclo de potência, eles consistem em ciclos que vão converter a energia térmica gerada pela queima do combustível em potência líquida. Então vamos olhar aqui um esqueminha rapidinho de como seria essa conversão. Então eu vou ter o meu combustível, no caso a biomassa. A biomassa tem um potencial químico, ok? Ela tem energia química dentro dela. Esse potencial, ao reagir com o oxigênio, vai ter a reação de oxidação, a combustão vai liberar energia térmica. Essa energia térmica vai ser um insumo energético para o meu ciclo de potência. Ele vai retirar calor e vai produzir trabalho mecânico, ok? Aqui eu botei, no caso, essas elas que representam o giro das pás de uma turbina acoplada a um eixo, e esse eixo acoplado a um gerador elétrico vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica. As formas que a gente vai verificar aqui, a gente vai estudar, na aula de hoje, a gente vai verificar um ciclo utilizando o vapor de água como fluido de trabalho, um ciclo Rankine. Posteriormente, a gente vai estudar ciclos que usam ar como fluido de trabalho. Posterior, a queima vira gás. Uma mistura de ar com gás de combustão são os ciclos a gás, que é o ciclo Brighton. E, por fim, a gente vai verificar a possibilidade de a gente combinar esses dois ciclos com o objetivo de aumentar a eficiência energética desse processo, que seria pelo ciclo combinado, onde a gente vai combinar um ciclo a gás com um ciclo a vapor. Então, na aula de hoje, o nosso foco vai ser o ciclo Rankine. Vamos entender como é que ele funciona, para depois a gente verificar a forma de elevar a sua eficiência. Então, primeiramente, para qualquer um dos ciclos, ciclo a vapor, ciclo a gás, ciclo combinado, a gente tem um sentido energético nesse ciclo de potência. Nesse sentido energético, eu digo o quê? O meu ciclo em si vai estar operando aqui. Para esse ciclo operar e gerar uma potência líquida, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de receber calor de uma fonte quente e, obrigatoriamente, eu preciso rejeitar calor para uma fonte fria. Então, o fluxo térmico, gente, o calor, ele segue de forma espontânea sempre do fluido, do fluido norma, do meu estado mais quente, do meu corpo mais quente, para o meu corpo mais frio. Então, aproveitando esse sentido energético, é como se a gente tivesse uma cachoeira aproveitando uma roda d'água ali, para aproveitar a água passando, para gerar um trabalho mecânico. Aqui é a mesma coisa, a gente vai aproveitar o calor que vai passar de um corpo quente para um corpo frio, vamos aproveitar esse sentido natural da transferência de calor e vamos gerar potência líquida. É preciso rejeitar calor? Eu não consigo transformar todo esse calor que eu adiciono ao ciclo em trabalho mecânico, posteriormente, em potência elétrica? Não, não consigo. Isso é regido pela segunda lei da termodinâmica, onde a gente não vai entrar em mais detalhes aqui, porém, uma analogia que eu faço é como se fosse realmente uma roda d'água. Então, a água tem velocidade quando ela passa pela roda e ela tem velocidade quando sai. A água não para, ok? Ou uma turbina eólica, que aproveita a energia do vento, a energia cinética, o vento, quando ele chega na turbina, ele tem velocidade. Se fosse para aproveitar toda a velocidade do vento, transformar em trabalho, na saída não teria velocidade nenhuma, né? Então, o fluido estaria parado aqui, então não giraria para a turbina. Então, é uma analogia que eu faço com o calor. Aqui acontece a mesma coisa. O calor precisa sair para que a gente toque esse ciclo para gerar uma potência líquida. E, no caso, o que é essa fonte quente? O que é essa fonte fria? Eu preciso ter, então, uma fonte de calor que vai ser mantida em uma temperatura constante aqui, enquanto essa temperatura mantida constante, ela transfere calor para o meu ciclo que vai gerar potência. Então, no caso, a gente vai ter uma caldeira mantida aquecida, transferindo calor para o meu processo. E a gente vai rejeitar calor para algum corpo de água, um rio, um lago, um oceano, alguma coisa, que tenha capacidade de receber esse calor sem que sua temperatura varie significativamente. E para fazer essa troca térmica do fluido quente que sai do ciclo com o fluido frio, que seria de um rio, de um lago, a gente tem as torres de resfriamento que vão induzir essa troca, mantendo o ciclo rodando com as temperaturas bem definidas. Então, quando a gente faz esse aproveitamento de um corpo quente para um corpo frio, a gente tem a capacidade de gerar energia. E essa energia pode ser aproveitada tanto para um processo interno, como ela pode ser depois, posteriormente, gerada e distribuída na forma de energia elétrica. Ok? Então, a gente tem aqui uma representação do sentido energético do ciclo de potência. A queima da biomassa, gente, ela é realizada em termos elétricas. Então, voltando às informações do Balanço Energético Nacional, o último que a gente tem, mostra que 11% da energia gerada no ano de 2018 foi perdida. O que é essa energia perdida? É aquela energia rejeitada, o calor rejeitado no meu ciclo térmico. Essas perdas aqui não dizem somente sobre esse calor rejeitado. Porém, se a gente olhar esse gráfico aqui, olha só, na linha superior aqui, a gente tem a participação das usinas termoelétricas na geração de potência. E essa linha preta aqui inferior mostra a evolução das perdas de energia no Brasil. Repare como que as duas andam lado a lado. Quer dizer que o grande responsável hoje pela energia não aproveitada é um ciclo de potência. As são as termoelétricas. Ok? Por quê? Porque, infelizmente, rejeita-se calor, ainda que não pode ser completamente aproveitado. Ok? Então, o objetivo aqui é a gente conseguir aproveitar a energia que vem da biomassa, realizando sua queima, para aproveitar esse calor no processo ou para a geração. porém, a gente também tem que dar um jeito de mitigar essas perdas, reduzi-las, e a gente vai ver como que a gente pode fazer isso nos ciclos termodinâmicos. Quais são as estratégias adotadas dentro de um ciclo termodinâmico para aumentar a sua eficiência? Ou seja, quanto mais eficiente for o meu ciclo, melhor eu vou aproveitar o calor que vem da caldeira para transformar em potência líquida. Beleza? Então, primeiramente, a gente tinha que traçar um limitante, qual é a máxima eficiência que o meu ciclo pode ter. Esse valor é um limite teórico, ok? Que a gente consegue, não consegue atingi-lo. E, certamente, é impossível, termodinamicamente falando, superá-lo, que é o limite da eficiência de Carnot. Então, se nós tivermos aqui bem definidos a nossa temperatura da fonte quente, caso a temperatura de operação na caldeira. E a temperatura da fonte fria, que seria a temperatura da água, da água a qual a gente rejeita o calor, seria TQ e TF. A máxima eficiência que poderia ser obtida seria dada por essa continha aqui, ó. Essa equação nos diz que a máxima eficiência é 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. 1 menos TF sobre TQ. Importante essa informação, que essas temperaturas serão dadas em Kelvin, ok? Não em graus Celsius. Se fosse em graus Celsius, por exemplo, nós tivéssemos uma rejeição térmica aqui a 0 graus, isso aqui seria 0, isso aí seria 100%. E uma coisa que a gente vai poder perceber no gráfico aqui abaixo é que nunca será atingido 100%. Sempre será necessário rejeitar um pouquinho de calor, ok? Então eu fiz uma brincadeira no Excel, uma coisa simples. Fixei uma temperatura TF da fonte fria e variei a temperatura da fonte quente que vocês podem verificar aqui embaixo. Reparem que conforme a temperatura vai aumentando, essa curva de eficiência, o valor de eficiência vai tendendo a chegar, porém nunca alcança 100%. E para os eletricistas que estão acostumados com equipamentos de eficiência de 90% para cima, pode ser um baque até, porém, nessa conversão de calor em trabalho, a eficiência, comparativamente falando, as eficiências das máquinas elétricas são muito baixas. Ok? Então se a gente verificar aqui o comportamento para 2.000 graus Celsius, 2.000 Kelvin, perdão, que é uma temperatura elevadíssima, a eficiência está entre 85%, o que é bem distante dos valores praticados na realidade. Ok? Então só para você ter uma noção, atingindo aqui nos 90 e poucos por cento, isso vai ser atingido quando a temperatura de adição de calor for a temperatura do Sol, que é próximo de 6.000 Kelvin. Então para você ter uma noção, nós vamos trabalhar em uma região muito, 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 com a temperatura muito inferior a isso, por consequência com eficiências muito mais baixas do que isso. Ok? Então isso aqui é para mostrar nossos limitantes de eficiência e como que as máquinas térmicas hoje, elas possuem uma capacidade limitada devido a não conseguir aumentar essa temperatura de fonte quente e não ser possível reduzir essa temperatura de fonte fria que nós vamos ver agora o motivo disso. O que acontece então para a nossa eficiência ser limitada? Primeiro, se a gente verificar aqui na equação, como que a gente pode fazer para aumentar a eficiência? A gente pode aumentar a temperatura de adição de calor, ou seja, aumentar a temperatura da fonte quente, como a gente também pode reduzir a temperatura da fonte fria. Então se a gente aumentar a distância entre essas duas aqui, nós vamos estar aumentando a eficiência máxima que esse ciclo pode obter. Mas vamos lá, por que eu não consigo sair aumentando indefinidamente a minha temperatura de adição de calor? Por causa de um limite do material, ok? O material não vai aguentar temperaturas muito elevadas. Então temos um limite metalúrgico que impede que nós elevemos a temperatura de adição de calor indefinidamente, ok? Hoje nós temos materiais que limitam essa adição de calor até uma certa temperatura. E a rejeição de calor, a gente aumentaria a eficiência se nós reduzíssemos essa temperatura de rejeição de calor. Porém, isso aqui está diretamente atrelado ao ambiente ao qual você rejeita calor, então nós não vamos conseguir trabalhar nisso. A gente não consegue reduzir a temperatura de rejeição. Então, o trabalho todo vai ser aqui. Aumentar a temperatura média que a gente vai estar adicionando calor. E na aula seguinte, quando a gente tratar da forma de aumentar a eficiência do ciclo ranquinho, vocês vão perceber que tudo gira em torno disso. Aumentar a temperatura de adição de calor. Então, vamos lá. E lembrando, isso aqui é um limite teórico, ok? Isso aqui é o teto de eficiência que nós podemos ter. Então, dependendo da forma que nós montarmos o ciclo, da qualidade de operação desses equipamentos, se tiver menos atrito, menos perdas nesse processo, nós poderemos nos aproximar disso aqui. Mas nunca chegar e, menos ainda, impossível ultrapassar esse valor. Então, vamos lá. Primeira coisa, ciclo ranquinho, ciclo de geração a vapor. A gente tem aqui. Qual é o objetivo desse ciclo? Então, se a gente olhar aqui, nós temos um gerador, transformador e para a distribuição. Então, o objetivo aqui é gerar energia elétrica. Então, a gente vai fazer uma análise ao contrário do ciclo de trás para frente, apesar de ser um ciclo, né? Para a gente ver o que a gente tem nesse ciclo e por que a gente tem. Então, vamos olhar aqui. Eu preciso, então, girar o eixo desse gerador. Para girar o eixo desse gerador, eu vou acoplá-lo, então, ao eixo, que vai estar acoplado às pás, que vai ser a minha turbina. Então, quando essa turbina estiver girando, o eixo vai girar. Consequentemente, o gerador também vai girar. E eu vou conseguir gerar energia elétrica. Porém, para fazer essa turbina girar, eu preciso de um fluido de trabalho passando aqui. E eu vou adicionar aqui, então, água na forma de vapor, a alta temperatura e alta pressão. Então, aqui eu vou ter uma energia térmica considerável. Eu vou converter essa energia térmica, porque o fluido, quando chegar ali, o vapor, a tendência dele é retornar ao estado de equilíbrio, ao estado ambiente. Então, ele vai estar em uma alta pressão e alta temperatura. Ele vai se expandir e resfriar. Conforme ele for se expandindo, ele vai girar as pás da turbina. Ok? Então, quando ele sair da turbina, ele já vai estar em uma pressão mais baixa e em uma temperatura mais baixa. E o meu objetivo é retorná-lo à turbina com uma pressão alta, temperatura alta, ou seja, com alta energia térmica, para que ele toque o gerador novamente. Então, eu vou estar saindo aqui da turbina com um fluido com tetetito. Ok? Ou não, ele pode ser um vapor superaquecido, porém, ele vai estar já em uma pressão baixa que não vai ser mais utilizável para gerar energia. Ele pode ser utilizado em um processo. Porém, voltando aqui, eu vou precisar, então, novamente, que esse fluido, que é a água aqui, que está saindo, tenha alta pressão e alta temperatura. Então, eu vou devolvê-lo à caldeira, que a caldeira vai adicionar calor, vai aumentar a sua temperatura. Porém, o que sai imediatamente aqui da turbina não é apenas vapor e também não é apenas líquido. É uma mistura bifásica, que tem título. Então, eu poderia, se isso aqui fosse apenas vapor, eu poderia colocar isso num compressor para devolver para a caldeira. Porém, qual o problema aqui? Primeiro, o consumo energético de um compressor, quando comparado a uma bomba, para a mesma variação de pressão, é exponencialmente maior, é muito maior do que o consumo energético de uma bomba. Então, eu posso simplesmente colocar uma bomba aqui embaixo da turbina para ela redirecionar o fluido da caldeira. Porém, o que sai da turbina não é apenas líquido. E se a gente tentar operar uma bomba com uma mistura onde não seja puramente líquida, nós vamos cavitar a bomba. Ocorreu o fenômeno de cavitação. Então, precisa-se garantir que apenas líquido vai entrar na bomba. Para isso, após a turbina, nós temos um condensador. Então, o condensador, ele vai pegar o fluido que está saindo da turbina, que é uma mistura de líquido com vapor, e vai promover a troca de calor desse fluido, vamos chamar aqui dessa água quente, desse fluido quente que sai da turbina, e ela vai trocar calor com o fluido frio que existe no rio, no lago, na água, no ambiente próximo ao zeno. Então, essa troca térmica vai garantir que toda essa mistura bifásica aqui, que sai da turbina, se transforme em líquido, e isso vai entrar na bomba para que eu aumente a pressão do fluido e direcione a caldeira. Ok? Na caldeira, vai haver a adição de calor, então o fluido, quando ele chega na caldeira, ele já está com uma pressão, um líquido com uma pressão elevada, chega na caldeira, vai receber calor, vai ter sua temperatura elevada, e vai, sim, retornar à turbina. Ok? Na caldeira, há a queima do combustível, no caso, uma caldeira pode operar com carvão, combustíveis fósseis, ou também pode operar com gás natural e com biomassa. Então, aqui eu tenho a queima, e os gases liberados vão ser encaminhados, após filtragem, para a chaminé, e direcionados à atmosfera. Ok? Então, isso aqui é um esquemático de um ciclo Rankine, da sua operação, de como a gente vai gerar energia elétrica a partir de receber calor de uma fonte, transformar esse calor em potência mecânica e converter essa potência mecânica em trabalho. E nesse processo, é necessário rejeitar calor. Então, modelando o ciclo Rankine, separando em caixinhas, para a gente poder isolá-los e fazer as contas de calor, um recebe, conta de potência, um gera. Isso aqui é o ciclo Rankine, composto por uma caldeira, que vai ser responsável por adicionar calor, pela turbina, responsável por gerar trabalho, condensador, responsável por trocar calor com o fluido, rejeitando o calor do fluido que sai da turbina, e a bomba, responsável por redirecionar e adicionar pressão ao fluido, encaminhando a caldeira. Ok? O que a gente tem aqui é um esquemático bem compacto de uma usina a vapor, onde nós temos a caldeira, turbina, condensador, torre de resfriamento e a bomba vai estar aqui embaixo, para direcionar o fluido de volta à caldeira. Então, explicando, abrindo um pouquinho, fugindo do aspecto apenas da biomassa, eu queria falar com vocês sobre o ciclo Rankine, que é composto por essa caixinha da letra B aqui, adição de calor, turbina, rejeição de calor, bomba. Temos a caixinha da geração de potência elétrica, que vai converter a energia mecânica, temos a caixinha aqui do resfriamento do fluido, ou seja, para cá eu rejeito o calor, aqui eu gero a energia mecânica, nessa caixinha A é por onde eu adiciono o calor, e aqui está escrito combustível fóssil, e é isso que pode mudar. O que eu quero colocar na cabeça de vocês é a utilização da biomassa aqui, porque, a gente já viu na aula passada, que a queima de biomassa é uma queima muito mais limpa, ok? Que nós temos o ciclo do CO2 fechado. Então, o que vai mudar nos ciclos vai ser isso aqui, a forma que eu vou adicionar calor. Então, primeiramente, o tradicional ciclo de adição de calor pela combustão. Nós vamos ter uma caldeira aqui, que vai adicionar calor ao fluido, ele vai passar, vai vir para a turbina, vai tocar um gerador, esse gerador vai transferir energia elétrica ao transformador que vai distribuir. Quando o fluido passa pela turbina, ele vai precisar ser resfriado no condensador. Então, a água vai vir aqui do fornecimento de água fria, vai resfriar essa água. Reparem que essas correntes não entram em contato. Então, a água, no final das contas, que foi resfriada, vai ser bombeada de volta para a caldeira, para que esse ciclo ocorra. Então, esse é um ciclo a vapor, ciclo Rankine, que utiliza a combustão como fonte de calor. Aqui nós temos uma imagem de um usino termoelétrico, onde nós temos aqui as torres de resfriamento, isso aqui que sai a água, mandando água para a atmosfera, e a chaminé aqui. Outra forma que nós temos de adicionar calor é aproveitando a energia do Sol. Porém, agora nós não vamos fazer um aproveitamento fotovoltaico, nós não vamos aproveitar a luz, nós vamos aproveitar o calor que vem. Esse calor, então, nós temos algumas formas de aproveitá-lo, por concentradores. Então, o fluido vai passar aqui, esse fluido vai trocar calor com a água, irá evaporá-la, e a água vai tocar nesse ciclo Rankine. Então, nós temos ciclos separados, que vocês podem ver aqui, que aqui é um ciclo para adição de calor. Aqui no meu ciclo Rankine, que vai fazer a conversão do calor em energia mecânica. Aqui nós temos a conversão da energia mecânica em energia elétrica. E aqui nós temos a rejeição de calor. Ok? Então, aqui está uma imagem de um esquemático, de um ciclo Rankine alimentado por energia solar. Agora, é diferente, nós temos placas solares aqui, que vão redirecionar a luz do Sol, consequentemente o calor, para uma torre central. Ok? É uma torre solar que nós temos aqui, que são várias placas, que vão apontar para o mesmo ponto. Aqui eu vou ter um fluido passando, e esse fluido vai ser aquecido para trocar calor com a água e evaporá-la. Então, o objetivo é gerar o vapor. Outra forma de gerar esse vapor é através de reação de fissão nuclear. Então, nós temos as usinas nucleares. Ok? Rapidamente, o processo da fissão nuclear vai ser o que? Vai ser pegar um isótopo de urânio e acertar com um nêutron nele. Quando esse nêutron atinge esse isótopo de urânio, ele divide em dois elementos. Se a gente somar a massa desses dois, não vai dar a massa do isótopo de urânio. Essa diferença de massa é energia. Como é que calcula essa energia? Essa energia é igual a m vezes c². E é igual a mc². Ok? Onde c é a velocidade da luz. Então, um pouquinho de massa, um infinitesimal de massa que for convertido em energia gera uma quantidade gigantesca de energia. E para cada vez que essa reação ocorre, nós dividimos esse isótopo em dois e soltamos mais três nêutrons. Esses três nêutrons vão atingir outros isótopos e vão se dividir em dois, gerar mais energia e liberar mais três nêutrons e essa reação continua. Então, ela precisa ser controlada também, porque senão a quantidade de energia vai ser liberada, é gigantesca e isso, fora de controle, pode gerar um acidente nuclear. Ok? Então, para controlar essa reação, temos as varetas de controle que são inseridas aqui para frear essa reação de fissão nuclear. Ok? Sem entrar em mais detalhes, o que acontece? Essa reação libera calor, esse calor vai ser transferido para um fluido pesado, esse fluido vai transferir calor para a água sem entrar em contato e essa água vai evaporar, tocar uma turbina, passar para um condensador, rejeitar calor, voltar para a bomba e fazer o mesmo ciclo. Ok? Então, isso aqui é o sistema de uma usina nuclear. Sem entrar em mais detalhes, porque não é nosso foco, mas, eu estou dizendo que temos diferentes formas de adicionar calor ao fluido. Por fim, temos a usina geotérmica que vai aproveitar o calor que vem de camadas no subsolo, ok? próximo ao magno, por exemplo, e circulando uma água por lá, a água, quando chegar lá, vai ser aquecida, ao retornar aqui, essa água volta quente. Ok? Então, essa água vai trocar calor com o fluido que será evaporado para que seja gerada energia elétrica, como foi explicado anteriormente. Ok? Então, a geotérmica, se vocês repararem, tem uma parte muito interessante que é a ausência de quê? De uma chaminé. Não há emissão. Ok? Por quê? Porque não há queima. Então, temos aqui o exemplo, isso aqui que está saindo é água. Então, chegando ao fim da nossa conversa de hoje, fechando esse ciclo, caldeira, turbina, condensador e bomba, nós temos a forma de calcular a eficiência real desse ciclo, o que nós vimos anteriormente foi a eficiência de Carnot, que é a eficiência teórica. Ok? Então, o meu objetivo nesse ciclo é o quê? É gerar trabalho mecânico. Então, será o trabalho líquido. E o que é o trabalho líquido? É o trabalho que a turbina gera menos o trabalho que a bomba consome. Então, esse é o meu objetivo. E o meu insumo para que isso aconteça é que eu adicione calor na caldeira. É o calor que entra aqui da minha fonte quente. Então, a minha eficiência vai mostrar quanto desse calor que está entrando eu estou conseguindo converter em potência líquida. Ok? Se a gente fizer uma análise de primeira lei da termodinâmica, o que eu quero dizer com isso? Primeira lei da termodinâmica é muito simples. Ela diz para a gente que a energia tem que se conservar. Então, se a gente olhar para essas três setinhas que a gente tem aqui, a energia tem que se conservar. Então, a energia que entra é igual a energia que sai. A energia que entra é o calor que entra. E a energia que sai é a potência líquida e o calor que sai. Então, a potência líquida vai ser igual a quê? A diferença entre o calor que entra e o calor que sai. Então, se nós reajustarmos essa equação, nós vamos ter que a eficiência real do meu ciclo vai ser dada por 1 menos o calor rejeitado sobre o calor adicionado. Ok? A parcela de calor que é adicionada é na caldeira, a parcela de calor que vai ser rejeitada é no condensador. E para fechar, como que a gente calcula essas parcelas? Nós temos uma propriedade termodinâmica chamada entalpia que sem entrar em detalhes aqui sobre o balanço energético, nós vamos considerar que a variação da entalpia em cada um dos meus equipamentos vai me dar a parcela energética de cada um. Então, na caldeira o calor que for adicionado vai ser a entalpia que sai menos a entalpia que entra. Eu estou fazendo isso aqui de uma forma que todos os valores fiquem positivos. Ok? Então, a gente vai ter que analisar o seguinte, onde o meu fluido vai ter mais energia? Isso vai ser proporcional à entalpia. O fluido tem mais energia na entrada ou quando ele sai da caldeira? Quando ele sai. Então, para que essa diferença fique positiva, vai ser saída menos entrada. Então, a energia adicionada na caldeira, ou seja, o calor que entra vai ser uma vazão em massa em quilogramas por segundo do vapor que está passando por ali vezes a entalpia de saída menos a entalpia de entrada. 1, 2, 3, 4 está definindo aqui quem são no desenho. Então, esses índices podem mudar, ok? Não tem problema, mas importante é saber como que cada um aqui vai ser definido. a potência gerada pela turbina vai ser dada pela vazão em massa em talpia que entra menos em talpia que sai. Reparem, na caldeira eu fiz em talpia que sai menos em talpia que entra. Na turbina eu fiz em talpia que entra menos em talpia que sai. Por quê? Porque a turbina retira a energia do fluido. Então, na entrada vai ter mais energia do que na saída. Então, dessa forma, para que esse resultado seja positivo, vai ser vazão em massa H3 menos H4. O calor rejeitado vai ser dado por a vazão em massa e a variação da entalpia também. Porém, eu faço entrada menos saída. Por quê? Porque eu retiro a energia do vapor aqui para que vire líquido. Então, a energia no ponto 4 será maior do que a energia no ponto 1. Consequentemente, a entalpia também. Por fim, a gente tem a bomba que adiciona a energia ao fluido. Então, a potência consumida pela bomba será a vazão em massa vezes a entalpia que sai menos a entalpia que entra. Então, se a gente voltar na equação de 1 menos calor que sai sobre calor que entra, nós vamos trocar, adicionar essas fórmulas aqui, nós vamos achar que a eficiência térmica do meu ciclo pode ser calculada dessa forma. Ok? Então, gente, esse ciclo que a gente viu hoje é um ciclo Rankine do mais simples possível. como eu falei no início, nosso objetivo aqui é aumentar a sua eficiência energética. Ok? Quanto maior for a sua eficiência energética, melhor vai ser a sua conversão da energia térmica e da energia mecânica, menor vai ser a sua rejeição de calor, menor vão ser nossas perdas. Na aula que vem, nós vamos começar a montar ciclos com a introdução de equipamentos a mais para que a eficiência seja elevada. Ok? Por hoje é isso.